Black Clover possui magos extremamente interessantes e aqui vamos falar sobre todas as magias dos magos que possuem nível de vice-capitão ou são candidatos aos seus respectivos cargos quem são eles e o que eles podem fazer daqui pra frente pra melhorar ainda mais seus poderes para alcançar o nível para que tenham seus próprios esquadrões Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover sim pessoal, vamos aqui falar sobre todas as magias dos vice-capitães ou de candidatos a vice-capitães e é claro gente, não tem nero correr essa semana não consegui elaborar uma live sensacional aqui mas eu estou estudando possibilidades mas não passa da semana que vem a nossa live de Black Clover de São 70 e ao mesmo tempo vocês vão poder acompanhar daqui a pouco 8 horas da noite lá no canal Megascópio a gente vai estar falando lá na verdade não está falando né a Thay vai estar falando lá com o dublador do Yuno e você pode acompanhar a partir das 8 horas essa live que vai estar fantástica e vocês vão poder comentar e participar de muitos sorteios por lá também cheio de propaganda cheio de propaganda já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs de Black Clover vamos lá né vamos começar aqui falando sobre os magos que são ali níveis de vice-capitão ou são compatíveis com o título de vice-capitão e a gente vai começar pelo alvorecer dourado começando ali pelos aqueles que já um dia foram vice-capitães mas agora não são mais vamos falar sobre o Langris e sua magia espacial né o personagem que tem ali um poder de ataque um poder ofensivo relacionado a uma magia espacial e isso é algo até mesmo como se fosse bem diferente do que nós estamos acostumados sobre magias espaciais né porque normalmente o que estamos acostumados é aquilo que o Fihau tem né que é teleporte, você conseguir teleportar o outro seja ali uma magia de uma pessoa que está no suporte né um personagem de suporte mas o Langris ele tem essa especialidade de conseguir fazer com que a sua magia espacial seja algo que possa envolver aos ataques também então tem essa perspectiva para o personagem de uma forma bem legal é claro né, estamos falando aqui do alvorecer dourado não tem como deixar de falar do Yuno que agora tem sobrenome Yuno Greenberreal sim, o cara que tem a magia do vento e também é amado pela mana tem o griboto de quatro folhas tem o espírito do vento tudo isso no mesmo personagem a gente tem todas essas questões de um bom título para ele e cara, ele tem realmente grandes perspectivas para ter seu próprio esquadrão em breve né já que a gente sabe que é dificilmente para ele assumir o alvorecer dourado né eu não descarto a possibilidade do Vendience morrer mas acredito que ele possa realmente assumir um novo esquadrão com novas pessoas, novos membros e tudo mais então o Yuno tem essa perspectiva bem interessante relacionado a ele e esses são os nossos primeiros vice-capitães aqui do nosso vídeo vamos diretamente para o Águia de Prata e lá nós temos Rob Vitesse é um mago ali de nível mais alto dos Águias de Prata né abaixo apenas do Nozzle e sua magia é de vento também olha só que coisa interessante né você vai estudando um pouco sobre o Black Clover você vai entendendo que existem outros magos que podem utilizar magias semelhantes né de um jeito diferente como Yuno usa mas ao mesmo tempo existe também esse mago de nível ali basicamente de conseguir utilizar magia de vento então nós temos o Rob que tem essa capacidade mas ele não é vice-capitão ele é mais perto de vice-capitão mas ele ainda não é ali escalado como vice-capitão e a gente também tem a Nebra Silva que tem a magia de vapor é a maga mais nova ali de uma geração né que está vindo né relacionado do que foi apresentado para nós do Águias de Prata que pode também chegar ao nível ali de vice-capitão já que está na frente do seu próprio irmão Solid outro esquadrão que nós temos aqui é o Leões Camerzins e nesse sim nós temos vice-capitão que é o Randall Lufthyr o Randall Lufthyr que acabou sendo utilizado ali na Saga dos Elfos quando o Elfo acabou possuindo o seu corpo ele tem a magia de ar olha só bem peculiar uma magia de ar né bem semelhante à magia do vento mas tem as suas características um pouco diferentes né tem mais na pegada de manipular ali o fato do ar onde pode estar onde não pode estar pode realmente ser um pouquinho mais vilanesca né já que pode retirar o ar das pessoas isso é algo bem interessante e nós também temos o Leopold Vermilho aquele cara que se nomeia como rival ali do Asta para o título de Mago Imperador e eu acredito que o personagem tem muito para evoluir seu poder é extremamente apelão eu acho que de todos ali os irmãos Vermilhos né os irmãos Leões né da forma como o Yami chama eles ele é o que tem a magia de fogo com maior poder de ataque né com maior eficácia assim tanto ali comparando-se a Marilhona que é mais na porradaria né quanto também o Fuego Leão que é mais ali na inteligência né e o Leopold ele tem mais algo como a abrangência no fogo eu acho que isso é interessante para aprimorar ainda mais o personagem vamos lá para as Rosas Azuis né o esquadrão que era apenas de mulheres agora está aceitando um pouco ali o recrutamento de homens e nós temos a Puli Angel com a magia de asas ela ainda não chegou no nível ali de vice-capitão mas eu acho que mais alguns capítulos para frente provavelmente ela vai ser indicada pela Charlotte para ser vice-capitão do esquadrão né e toda essa magia também de asas da personagem é aquilo que a gente mais se assemelha a anjos em Black Clover né meio que tipo Tabata já começa a brincar com isso e nós também temos a Sol Marrom que ainda consegue utilizar ali o poder da magia da Terra né a única coisa que a gente viu de magia da Terra até agora em Black Clover vem da Sol né a gente teve ali o Mars que utiliza magia de pedra de diamantes e coisa do tipo e a Sol acabou utilizando a magia da Terra e ela também tem a maior potencialização também para chegar no nível de vice-capitã do Rosas Azuis também temos o Pavões Corais né que nós temos o Kirsch Vermilho que tem a magia da Flor da Cerejeira ali o irmão da Mimosa que tem um bigo maior do que a barriga que consegue olhar apenas para si mesmo e quando está olhando para os outros está procurando o reflexo dele basicamente o que o personagem tem é uma magia extremamente poderosa se ele não fosse tão egocêntrico talvez ele seria um dos personagens mais fortes já que a sua própria magia lembra muito a técnica do Byakuya em Bleach né que é a Sembozakura Kagayoshi né ali a Bankai do personagem então ele tem uma formosura ali de um poder extremamente muito bacana fantástico e lindo ao mesmo tempo e ele acaba realmente caindo nessa perspectiva da beleza da sua magia vamos lá para os servos cianos a gente tem ali o Walter como uma menção honrosa por aqui porque ele parece aquele mordomo estilo Alfred de Batman né uma pessoa sábia, calma mas eu tenho certeza que se o Walter precisar cair na porrada ele vai ser uma das pessoas mais cabulosas ali de Black Clover talvez não sabemos ainda qual é a sua magia mas eu coloquei aqui uma funfique na minha cabeça de que o Walter lutou em várias guerras ou coisa do tipo e se tornou ali mordomo da família do Ryu né então uma menção honrosa para o personagem temos também Frágil Tormenta essa é uma das personagens que é mais injustiçada em Black Clover ela tem a magia de gelo e é a personagem que mais chances tem de chegar ao nível de vice-capitão basicamente o que é colocada para a personagem ali é a sua representação élfica mas depois a gente não teve mais nada dela durante toda a obra eu acho que essa saga em Spade ela poderia ser muito aproveitada ela poderia ter algum tipo de perspectiva e avanço sobre a personagem mas não tivemos nada não tivemos nenhum acréscimo nem nada da personagem coisa que me deixa um pouquinho frustrado já que ela tem uma das magias mais interessantes e como o Spade é um país que neva 364 dias ao ano seria algo interessante ver a maneira como ela seria extremamente apelona em um local, em um universo relacionado a isso vamos então para os louvadeus nós temos Angry Guard que é um dos personagens mais incríveis de Black Clover ele tem a magia de cogumelo e o personagem com mais chance de se tornar o vice-capitão até mesmo o Jack gosta dele por mais que ele tenha aquela aparência meio recatado meio inseguro, tímido quando ele se transforma quando ele se transfigura ali em um cogumelo ele muda completamente a sua personalidade mostrando um dos momentos mais cômicos de Black Clover e já está dando saudade do personagem ele é muito engraçado ele é muito cômico e as suas demonstrações de magia são bem incríveis de um grande vice-capitão relacionado a um esquadrão e é claro que nós temos o deus de Black Clover temos também Seque Bronsasa que tem a magia de bronze e a gente sabe ali que em uma cena filler do anime de Black Clover não sei se tem a confirmação disso ou não mas o Seque foi nomeado no mesmo nível que o Yuno eu sei que o Tabata ele meio que trabalhou em muitos fillers ou coisa do tipo então ele está no mesmo nível que o Yuno sem merecer, é claro e ao mesmo tempo tem essa potencialidade para se tornar vice-capitão do novo adeus sendo indicado pelo próprio rei ali do reino de Clover então temos o esquadrão mais odiado do mundo de Black Clover que é o Orcas Púrpuras e nós temos que falar do Shrek Slugner e sua magia de gelo um personagem que foi derrotado pelo Zora ali na saga dos Cavaleiros Reais antes ali da seleção para entrar no Cavaleiros Reais a gente tem toda essa segmentação para o personagem mas logo de cara ele já é derrotado já é descartado e é assim que um Orca Púrpura tem que ser tratado o único que presta ali é o Kaiser o único que presta ali é o Kaiser e o resto, cara a gente fica realmente duvidando se não vão demandar para o lado do mal o sim ou claro o sim ou com certeza e aí então temos os touros negros a gente tem um esquadrão com a maior potencialidade de vice-capitães mas ao mesmo tempo com os cargos distribuídos de uma forma desproporcional ninguém ali dos touros negros tem um nível maior do que Mago Júnior só para vocês terem uma ideia ninguém está no nível intermediário ou no nível sênior só para vocês observarem a forma como os touros negros eram antes do Asta entrar ali para os touros negros e aí logo de cara a gente tem o Nart Faust que tem a magia da sombra ele sim é um vice-capitão mas ninguém que eu disse dos touros negros é acima de nível intermediário porque o Nart já foi consagrado ali Mago Sênior antes mesmo de entrar nos touros negros então ele tem a magia da sombra e com certeza é um dos personagens mais fortes de Black Clover através também do pacto dos quatro demônios que ele tem ele com certeza poderia liderar um esquadrão se ele quisesse ou se fosse realmente nomeado como capitão aí no final da saga de Spade claro vamos falar do Asta também com suas quatro espadas três já com os poderes definidos e também ali a quarta espada sem sabermos qual é o seu poder nós também temos o Lieb que é essa contrapartida do personagem na qual ele consegue acessar a anti-magia e é por isso que ele consegue controlar ali o fluxo de poder relacionado às quatro espadas e é bem interessante a forma como isso é apresentado para nós e o Asta hoje sim tem um vice e o Asta hoje sim tem um nível de vice-capitão outra personagem que nós temos aqui é a Noelle Silva que tem a magia da água também ali como algo temporário o contrato com o espírito da água a Undine e aí forma a personagem cada vez mais forte fazendo com que ela fique ali de um jeito extremamente incrível no mangá de Black Clover mas o personagem aqui e agora vem as grandes surpresas sobre quem são os mais ranqueados quem são os melhores ali no rank dos touros negros nós temos Zora e Dale que tem a sua magia de armadilha e que também pode avançar ali para ter um nível um futuro candidato também para ser um vice-capitão também temos a Charme para a Pitson sim a Charme também é uma maga extremamente avançada ali nos touros negros ela que tem ali a sua potencialidade muito grande por mais estar sempre ali de um jeito preguiçozinha do jeito sempre querendo comer a Charme tem duas magias que é a magia de algodão e a magia da Gulodice então todas essas duas magias ali de uma forma como não foi nos apresentado até então pelo menos até a saga dos elfos fez com que a personagem pudesse chegar no nível 1 ali de Mago Júnior e nós também temos olha só o Gauche que é aquele que consegue controlar a magia dos espelhos sendo realmente o Mago extremamente eficaz naquilo que ele quer fazer e também bem centrado de uma forma eficiente então esses são os candidatos ou os vice-capitães e suas magias relacionados ao universo de Black Clover de Black Clover de Black Clover que ele ou seja ou seja do membro do membro e fundamento fare e é v não seja Obrigado.